Olá, belas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de resenha, porque como vocês sabem, né, vocês viram no meu vídeo de comprinhas que eu fiz na Sephora e na MAC, eu comprei alguns produtos e quero compartilhar com vocês, quero dar a minha opinião sobre o que eu achei sobre esses produtos, tá? E esse em especial, ele é importante fazer essa resenha, porque eu pesquisei bastante e eu não achei, gente. Eu achei vários resenhas falando da base, né, da Kate Von D, mas o corretivo eu achei pouquíssimos e não tava mostrando assim muito bem. Então vamos lá, gente. O corretivo é esse daqui, ó. Ele é da Kate Von D e ele vem com 17ml, tá? Ele parece pequenininho, mas vem bastante produto, gente, porque aquele da MAC, né, que é o Pro Longwear, vem 9ml e esse daqui vem 17. Então vem bastante produto aqui dentro, tá? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, eu paguei nele 139 reais, tá? É um preço bem carinho, mas eu posso já falar pra vocês que valeu cada centavo, tá? Esse corretivo é sensacional, ele é maravilhoso, tá, gente? Então o que acontece? Ele é um corretivo mais liquidozinho, então ele não é tão consistente, ele é um pouquinho mais cremosinho, mais líquido. A única coisa que eu achei é que quando eu comprei, a primeira aplicação saiu só uma água bem ralinha, água mesmo. Aí eu apliquei, sabe, só aquele soro. Aí na segunda aplicação a mesma coisa, eu apertei, só veio aquele líquido ralo, um soro, tipo um óleozinho, e aí eu botei, não adiantou de nada, eu falei, gente, não acredito que é isso. Aí o que eu fiz? Eu tirei a tampinha, né, tirei aqui, misturei, 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 sacudi, fechei de novo, aí sim começou a sair um pouquinho mais cremoso, tá? Então ele não é completamente durinho, ele é mais molinho, né, mas ele não era tão ralo quanto a primeira vez que eu usei e eu tinha odiado, tá? Mas é porque não tava saindo produto, tava saindo só aquele óleozinho pra misturar, alguma coisa assim. Então o que acontece? Esse produto, ele não tem um cheiro muito agradável, tá? Então quando você passa, ele tem um cheirinho meio, não sei nem explicar, mas não incomoda, mas também não é um cheirinho bom não, tá? Então ele tem a textura parecida com a do, o da MAC, né, o Pro Longwear, e o que acontece? Duas coisas que eu achei maravilhosas nele. A primeira é o aplicador. Como ele vem nessa bisnaguinha e o aplicador dele é esse, essa tampinha, né, essa pontinha, dá pra você aplicar só a quantidade que você precisa, então dá pra você colocar pouquinho e aplicar que você vai conseguir, tá? Ou seja, com pouquinho de produto você consegue fazer uma cobertura ótima, então você não desperdiça, tá? Já o da MAC, o Pro Longwear, você tem que apertar, né, então sai aquele monte de produto, então acaba desperdiçando, você acaba gastando mais do que precisa. Esse daqui não, dá pra você controlar, então você só pega o que você quer, tá? Então o aplicador dele é ótimo. E o que acontece, gente? Ele tem uma cobertura maravilhosa. Eu não tenho tatuagem, né, então eu não cobri nenhuma tatuagem, porque ele diz que cobre tatuagem, mas deve cobrir com certeza, porque ele tem uma cobertura maravilhosa. Mas, gente, só de você aplicar assim, ele já dá uma cobertura ótima. Eu, geralmente, aplico ele por cima da base, então eu pedi na loja, né, ajuda a menina, então ela me escolheu essa cor aqui, que é a Medium 24. Ela é exatamente a minha cor, então ela não fica mais clara, tá? Ela fica exatamente a minha cor, então assim, mais claro, quase não dá pra perceber. Então, como vocês vão ver eu aplicando no vídeo aí, não vai dar muita diferença da cor da minha base, não vai fazer aquele ponto de iluminação. Mas ele dá uma cobertura maravilhosa, tá bom? Então o que acontece? Durante a aplicação eu não falei muito com vocês, então eu vou falar mais agora na introdução do vídeo, tá bom? Então vamos lá, ó. Paguei R$139,90. O aplicador dele é ótimo, porque não desperdiça produto. Ele é um pouquinho ralinho, então é fácil de espalhar. O cheiro não é tão agradável, mas não tem problema. E, gente, ele é maravilhoso. Ele tem uma cobertura excelente, tá? Então eu amei esse produto, eu super indico pra vocês, vale a pena cada centavo, tá bom? Então se você puder comprar, eu acho que você não vai se arrepender, tá? Então agora vocês ficam com o vídeo, vendo, né, como eu apliquei e tal. Eu não sei se vai dar pra ver direito, porque a luz tá muito em cima, então não sei se ficou com uma qualidade muito boa. Mas eu espero que vocês consigam ver. Mas eu tô aqui, gente, pra falar pra vocês que esse corretivo é muito bom. É só você escolher a cor certa, saber misturar pra não deixar tão ralinho, né, e aplicar direitinho, que você vai ter uma cobertura excelente, tá bom? Então fiquem com o vídeo e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar, belas! Então, ó, esse daqui é o corretivo e eu vou aplicar na região das olheiras e onde eu quero iluminar, tá bom? Então, ó, eu vou botar um pouquinho no meu dedo, ele é assim, ó, ele é meio líquidozinho e eu vou aplicar aqui. Eu gosto de usar um pincel assim, bem fofinho, de esfumar, pra dar uma espalhada nele, tá? E aí E aí Depois você volta com o pincel que você tava usando E retoca aqui embaixo, né, pra tirar a marcação. E é isso, gente, basicamente foi essa a aplicação do corretivo. Ó, como vocês perceberam, ele é exatamente da minha cor. Então ele é um pouquinho mais claro, mas assim, não dá muita diferença, tá? Ele fica exatamente da minha cor, mas ele tem uma cobertura excelente. Então, ó, eu acho ele maravilhoso. Então, gente, agora eu vou terminar, vou finalizar a minha pele e depois eu volto pra me despedir de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, belas. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem também que eu faça tipo um contra o outro, tipo o da MAC, o Prolonguar da MAC, contra ele, o da Kate Bondi, você escreve aqui embaixo pra mim que eu vou fazer pra vocês, tá? E aí a gente testa um de cada lado. E aí eu posso falar pra vocês, vocês podem ver também qual é melhor, tá? Porque o da MAC é R$99 e esse é R$139. Então, tipo assim, são dois produtos maravilhosos, mas se você, como são um pouquinho mais caros, se você tiver que comprar só um, eu acho que vale a pena fazer esse teste um contra o outro, tá? Então se você gostou dessa ideia, escreve aqui pra mim pra eu fazer pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui no meu canal, gente. Clica nas notificações, tá? Então tem aquele sininho, eu acho, pra você clicar, pra você receber todos os vídeos novos, tá? E não deixe de me seguir nas redes sociais, então no Facebook, Instagram, é tudo que pibela. Quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô por lá, então eu posto sempre fotinhos legais. Então vale super a pena você me seguir por lá também, tá bom? Então é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!